Essa dica é bem básica, mas ela é super importante, talvez seja uma das orientações mais importantes que eu possa dar para os meus alunos. Essa aqui, olha só. Se você tiver tempo disponível para estudar de manhã, tá? Se você tiver tempo disponível para estudar pela manhã, o melhor horário para você estudar é esse aqui. Entre as 9 horas e até as 13 horas. Entre 9 e 13 horas. Mas você vai seguir essa minha sugestão aqui, olha só. Você vai começar a estudar às 9 horas e vai até as 10 e 30, tá bom? Como você vai fazer entre as 9 horas e 10 e 30? Como você vai dividir, fazendo aqueles pequenos, aqueles micro intervalos? Como você vai fazer a revisão dos estudos dentro desse horário de 1 hora e meia? Aí é outra conversa, tá? É outra conversa mais aprofundada, porque não é só sentar e ficar lá 1 hora e meia estudando de qualquer jeito. Não é só isso também não. Mas eu não consigo explicar tudo ao mesmo tempo. Então, o que você tem que fazer aqui agora é simplesmente entender que o melhor horário para você estudar pela manhã é entre as 9 e as 13 horas. E a minha sugestão, uma das minhas sugestões, é que você comece às 9 e vá até as 10 horas e 30 minutos. Tá claro? Aí você faz um intervalo de 30 minutos e depois recomeça e vai das 11 horas até meio-dia e 30, tá bom? Até meio-dia e meia. Tá claro? Então, essa aqui é a primeira sugestão. E quando que você vai fazer isso? Você vai fazer isso sempre, sempre nesse horário. E o que é esses 600 aqui, Rubens? Então, olha só. Vamos supor que você pegue essa minha sugestão aqui de horário para estudar. Então, são dois períodos de estudos pela manhã. Vamos supor que você está se preparando para ser aprovado num período, como eu disse aqui, de no máximo um ano. Aprovado em um ano, ok? Um ano de preparação. E nesse um ano, você vai estudar por 300 dias. Eu nem levei no talo, assim, dos 365 dias, porque a gente tem que descansar também. Então, vamos supor que você vai estudar 3 horas por dia por 300 dias. São 900 horas, certo? 900 horas de estudos. Agora, se você fez isso, se você estudou nos dois horários pela manhã, isso vezes 300 dias, dá 600 acertos. Isso aqui é muito importante. Porque se você estudar num horário péssimo, se você, por exemplo, estudar... Tem horários ruins e tem horários péssimos. Sobre horário péssimo eu vou falar em outro vídeo. Mas se você cometer o erro de cumprir os seus dois períodos de estudos num horário péssimo, você terá cometido 600 erros. 600 erros. Então, a sabedoria popular fala assim, olha, água mole em pedra dura, tento bater até que fura. A sabedoria popular fala assim, olha, de grão em grão a galinha enche o papo. Confúcio, o sábio chinês, nos diz que se você todo dia carregar um pouquinho de areia na mão, em breve você terá uma montanha. Então, isso aqui é aquela história dos pequenos ajustes que geram grandes resultados. Se você alocar o seu tempo de estudo nesse horário que é sabido pelos estudiosos da produtividade e da aprendizagem, que é o melhor horário pra você estudar, você vai ter cometido ao fim do ano 600 acertos. Então, são esses pequenos acertos, são esses pequenos ajustes que lá no final vão fazer uma tremenda diferença. Como eu sempre digo, e você vai me ouvir falar isso muitas vezes, ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pequenos pedregulhos. Nós cometemos pequenos erros ao longo da nossa preparação. E é isso que eu estou te ajudando a afinar. Você sabe, por exemplo, com toda certeza, que você não pode estudar periodical errado. Esse é um erro grosseiro. Ninguém comete o erro de estudar periodical errado. Mas a gente pode cometer o erro de estudar no horário ruim. Ah, professor Rubens, mas nesse horário aí eu não posso. De fato, eu só posso estudar antes das 9 horas da manhã. Bom, aí é uma outra condição. O que eu estou fazendo com você é tentando te dar as melhores orientações pra você otimizar ao máximo o seu estudo. Se de fato a sua única disponibilidade de horário é antes das 9, tudo bem, meu amigo. Eu sempre digo que o melhor tempo de estudos é o tempo que você tem. Tá bom? Então se você efetivamente só está disponível pra estudar das 6 às 9, é esse horário que você vai usar. Só que aí você vai ter que compensar essa dificuldade de estar estudando num horário que não é excelente com outros ajustes que vão fazer com que você efetivamente supere qualquer prejuízo que o estudo alocado nesse horário que não é tão bom vai produzir no seu resultado. Tá bem? Agora, como eu disse, estudar antes das 9 não é o ideal. Mas se é o que você tem, estamos resolvidos. É aí que você vai estudar. Mas há horários que são piores ainda. Tá bom? Isso eu vou falar em outro vídeo. Pois bem, seguimos aqui, olha só. Uma outra sugestão ainda pela manhã é aqui, ó. Estudo de manhã, tá? Das 9 até as 10 e 30, aí você faz uma hora de intervalo. E depois você retoma entre 11 e 30 e vai até as 13 horas. Então isso aqui é o limite. Não passe das 13 horas. Depois das 13 horas a sua produtividade vai cair muito e quase todo o tempo. Utilizado pra estudar, depois das 13 horas vai ser perdido. Vai ser muito desperdício de tempo. Então depois das 13 horas você faz outra coisa. que também pode te ajudar na sua preparação. Você pode cochilar, você pode fazer atividade física. Mas sobre esse horário ruim, ou melhor, sobre esse horário péssimo que vem depois das 13 horas, a gente vai falar em outro vídeo. Então aqui é a mesma lógica. É a mesma lógica dos 600 acertos. Se você se ajustou pra estudar nesse período das 9 até as 10 e 30, das 11 e 30 às 13 horas, você tem que fazer sempre isso, e isso vai implicar em 600 acertos. Então é aquela história. Pequenos ajustes geram grandes resultados. E isso vai fazer com o quê? Isso vai melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Seus hábitos de estudos serão melhores hábitos de estudos. E quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender. Aqui o que importa não é o seu QI, o que importa é a sua capacidade de aprender. São duas coisas diferentes aqui, tá bom? E melhorando a sua capacidade de aprender, você vai, consequentemente, melhorar o resultado no seu concurso, na prova do seu concurso. E aqui pode ser concurso, pode ser vestibular, pode ser o que for. Na verdade, você vai melhorar o resultado do seu processo de aprendizagem em todas as dimensões da sua vida, ok? Em todas as dimensões da sua vida. Mas como o nosso foco, a nossa conversa é concurso público, então, se você melhorar os seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender e você passa mais rápido.